Nados numa solidão de veteranos que nos constrangia e, no entanto, nos permitia olharmos-nos ternamente. Em Lisboa, no breve momento que espera à noite, quando as cores exaltadas do fim do dia aureolavam a cidade e se refletiam nas asas de prata dos aviões pousados, sabíamos-nos reunidos, prontos para a ideia iminente da partida. Nos ventosos descampados, aqueciam-nos com o bafo forte dos reatores. Quem não conheceu Lisboa desses dias não sorria facilmente do que conto, pois muitas vezes até a fita azul do rio ao longe era como um garrote que apertava devagar. Quando tudo eclodiu houve muita confusão, mas a verdadeira justiça nunca se cumpriu. Há ampolas de raiva que estão vivas e acendem os subterrâneos da palavra. Quem nos humilhou tão longamente, tão prolongadamente, quem nos julgou perfeitamente domesticados pela idade e pela posse, o seu olhar de surpresa, ante a exatidão da faca, tenho adiado aqui, amigos, no suor do texto. Poema 34 Corvávamo-nos, então, sobre o pão. Abríamo-o, distribuíamo-o, mastigávamo-o, sentados em roda sobre o solo, onde o dia sobre si próprio se enrolava. A toda a volta, à distância, as montanhas existiam graves. A noite ia-se depositando, no fundo das nossas consciências, tela azul, atravessada pelos passos da estação. Sob nós, as raízes prosseguiam, sem um ruído, o seu trajeto geológico. E podíamos sentir a agitação dos pequenos bichos subterrâneos, construído em inverno, nas suas cápsulas circulares. Dos felinos noturnos, apenas as orelhas espetadas emergiam, vigilantes. Acima das palavras deitadas, no recorte baixo do poema. Poema 35 Nesses dias progrediram cerca de duzentas milhas para o norte, para o reinos diferentes, nos deuses e nos perfumes silvestres. Se não estivesse com cada um deles uma flauta, se não orassem ao fim do dia sobre a carne, dir-se-ia uma alcateia, alheia às diferentemente colunas, perdão, alheia às diferentemente coloridas, às brumas que passavam. Demandariam as altas falésias da espuma, onde é possível colher-se uma morte gloriosa, ébria de fim e de sal. Procurariam a grande pedra, mãe, em torno de custos cheios frios, se diz reunir o círculo dos sacerdotes nórdicos. Outam-se as terras onde a cerveja, fama tem de escorrer copiosa nas gargantas, reunindo homens e mulheres no seu corpo claro, impudicamente ativo, sob o solo empapado, negro. Tentariam ao resto do solo acender os primeiros fósforos de uma nova mitologia, que voltassem a ligar o que milénios pacientemente tinham desmembrado. Seres finalmente de um mundo harmonioso, na sua multímula pluralidade, terra onde se pudesse seguir confiante o curso dos rios e aceitar o abraço do companheiro anónimo. Desprevenir a alegria, ver botar por toda a parte, como pratos estendidos na estação do ano, os amores insensatos, e assistir à aparição sobre os pedestais de mármore branco das árvores vermelhas, anunciadoras e assistentes, do prazer inaudito. De qualquer modo, se viajares para a Norte e passados tantos anos ainda encontrares sinais da sua passagem, diz-lhes daqui, da parte deste texto, que os não esqueci. Poema 36 Porque nos reunimos aqui. Que estranho efeito cria a esta hora a sombra das álias no gesto das estátuas que se estendem em filas até aos limites do olhar. Porque nos vestimos de cores diferentes, trazendo cada um o seu sinal. Porque vimos de horizontes diversos as pergir de sangue e vinho o leste e o oeste, o norte e o sul. Devemos repetir cada dia o que já antes foi perguntado e respondido? Será que a reiteração incansável dos gestos simples nos trará a inesperada evidência? Regaremos pacientemente o mesmo arbusto para que um dia seja a árvore e sob ela se alberga sombra, um círculo pacífico? Porque nos reunimos aqui. Esperamos até que as águas cheguem negras contendo a densa memória de veleiros naufragados, restos de apelos, histórias que é preciso relembrar? Porquê é que queremos conhecer, saber sempre mais? De onde nos vem esta fome fatigante? Mas só passam voltos apressados sempre em trânsito para o outro lado? As pessoas desapareceram, os lugares também, e a surpresa das cores do saúrio subitamente à minha frente, em pleno sol, com as suas escamas de azulejo. Juntámos aqui, em campo aberto, todas as imagens que conhecemos. Vieram de diferentes partes e parece que cada uma, a seu modo, se começa a rir, mesmo antes das nossas perguntas. Esta terra roda demasiado depressa, mistura numa vertigem todos os mundos que dizemos ter descoberto, mas na verdade, fomos exterminando. E agora queremos arquivar minuciosamente. O enorme réptil multicor olhou-me um segundo e depois desapareceu, recolhendo-se sob as suas escamas falsas, brilhantes como um harmónio que se contrai. Quanto valerá uma lágrima que reúne a todo o estretor da humanidade? Que nos aproxima aqui, se sabemos de antemão que a esperança foi queimada, que todas as estradas são iguais, que o mundo é campo devastado, onde uma série de demónios perseguem como loucos cada palavra viva. Uma lágrima pode ser o diamante brilhante e mortífero da nostalgia, os olhos de quartos e obsidiana do bicho surpreendente. Poema 37 Em setembro estávamos sempre no meio do mês, coados de luz morta e de declínio. Mais adultos os gestos, mais íntimos os jardins. Adormecia devagar nas pessoas e nas árvores a poluição dos dias violentos e, por isso, procurávamos certas breves vezes uma alegria exaltada e inusitada para a época. A aparição das híbies cor de púrpura, tão raras sobre o ouro. Em setembro, caracterizava as coisas e os rostos a ofuscante nitidez do que está para acabar. E em cada coisa e rosto iluminava-se a loucura própria que a todos extremava. O olhar erguia-se até as pupilas arderem, buscando acima do entrançado dos ramos o porquê da que é tudo das árvores, como que resignadas, parecendo preparadas para o frio. Mas conservávamos as palavras de Paulo, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E ansiávamos intensamente pelo inverno. A desfiguração tremenda dos nervos da realidade, o espreguiçar até aos limites das aves da surpresa. Ouvíamos os sinos sob os álamos, ou escultando o anúncio de uma morte, o ruído das escamas da serpente, os pequenos ovos amarelos posados nos cadáveres. Em setembro cruzaríamos os planaltos sempre, procurando consolo na repetição infinda dos gestos, no som das ervas sob os pés estaladas. Certas dessas vezes, a face fria da tristeza julgava encontrar-nos indefesos. Com que ironia, então disfarçávamos um sorriso, virando para o outro lado do tempo, o vértice do texto. 38. Poema 38. Neste momento, só escassos e elementos penetram no texto. Um rio, visto daqui é apenas um plano da paisagem, mancha permanentemente bege, de argila feita. Perto, uma caneta escreve sobre a tela branca, instrumentos obedientes e desenham a palavra zambese. Tudo é nesta escrita contemporânea, até o longínquo espirro de sangue, vermelho que embebe o gris. Se o rio toma a densidade do mercúrio e se se arqueia sobre as suas próprias margens, se os nervos das mãos se erguem como aranhas inquietas, espalhando a tinta em várias direções, não é necessário que algo mais aconteça. aqui é tete onde não é possível respirar em plena rua, onde as pessoas desapareceram, só ficou o insuportável calor e os soldados calcando o solo, gritado, adiando o coração da África. Este poema, que é o último do livro, foi escrito em Moçambique em 1971. Este livro que eu acabei de ler Estrangeira Terra Litoral é a reformulação feita precisamente em 1996 para publicação nesta coleção da Faculdade de Letras do Porto do meu primeiro livro de poemas chamado, chamava-se Primeiro Litoral, mas depois acabou por se chamar 39 Poemas Litorais e foi publicado em 1973 na cidade angolana de Lubango que agora se chama aliás, agora se chama Lubango na cidade que naquela altura em Angola, no sul de Angola se chamava Sada Bandeira. No início do livro e vou só concluir com isto, há uma citação como eu referi, creio eu, de um filme de Tarkovsky O Sacrifício que vem citado num folheto de uma composição miserera de Arvoparte de 1991 e que de algum modo inicia este livro e dá-lhe um pouco o tom geral. Um dia, há muito tempo, vivia um velho monge num mosteiro ortodoxo, plantou uma árvore seca numa montanha e ao seu aluno monge também disse que ele devia regar essa árvore todos os dias até que ela renascense e assim, dia após dia de manhã este último enchia um balde de água e punha-se a caminho, subia à montanha e regava a raiz da árvore seca e de tarde, quando já se fazia escuro, voltava para o mosteiro. Feio-lhe deste modo durante três anos. Mas um dia, em que o tempo estava magnífico, ele veio à varanda e viu que toda a sua árvore estava coberta de botões e diga-se o que se quiser, este método, este sistema tem algo de grandioso. Sabes, por vezes digo para mim próprio que se fizéssemos todos os dias, ao mesmo tempo, uma só coisa em comum, como um ritual, de maneira inquebrantável, sistemática, todos os dias, constantemente, exatamente no mesmo momento, então o mundo mudaria. algo nele mudaria, não poderia ser de outro modo. Portanto, é a citação do diálogo do filme de Tarkovsky, O Sacrifício. Assim como aqui se pronuncia um ritual, assim também irei tentando fazer ritualmente vídeos de todos os meus livros, que, apesar de tudo, foram bastantes de poesia. tchau. Tchau.